tempo indeterminado. A presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão, discutir e votar pareceres de redação final. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votações de pareceres sobre proposições que dispensam apreciação do plenário. Peço ao deputado Tito Torres que faça a leitura dos projetos. Projeto de lei 607-2015, declaro utilidade pública com a Associação Comercial Empresarial de Arceburgo, no município de Arceburgo. Autor do deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de lei 629-2015, declaro utilidade pública com a Associação Procarente, concede no município de Guaxupé. Autor do deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de lei 2774-2021, dá denominação ao Anel Rodoviário Norte de Montes Claros. Autor do deputado Gil Pereira. Projeto de lei 3685-2022, que dá denominação à LMG 679, no trecho que liga a BR 365, concede no município de Claro das Poções. Autor do deputado Zé Reis. Projeto de lei 627-2023, declaro de utilidade pública a Companhia Teatro Catarrizo, concede no município de Governador Valadares. Autor do deputado Enes Cândido. Projeto de lei 829-2023, declaro de utilidade pública a Associação de Agricultores Familiares e assentamento Ataí de Alves. Concede no município de Olhos d'Águas. Autor do deputado Charles Santos. Projeto de lei 841-2023, que dá denominação ao trecho da rodovia MG 295, entre os municípios de Bueno Brandão e Bom Repouso. Autor do deputado Duarte Beixi. Projeto de lei 2207-2024, declaro de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento de Apicultura Norte Mineira. Concede no município de Bocaiúva. Autor do deputado Leninha. Projeto de lei 2276-2024, declaro de utilidade pública o Instituto Internacional de Combate a Doenças Emocionais. Concede no município de Montes Claros. Autor do deputado Oscar Teixeira. Projeto de lei 2279-2024, que declaro de utilidade pública o Associação Estudantil Plaunurense. Concede no município de Planura. Autor do deputado Maria Clara Marra. Projeto de lei 2308-2024, declaro de utilidade pública o Associação Banda Musical Lira Santo Antônio. Concede no município de Rio Acima. Autor do deputado Alencar da Silveira Júnior. Projeto de lei 2477-2024, declaro de utilidade pública com a Academia Miraense de Letras. Concede no município de Miraí. Autor do deputado grego da Fundação. São esses os projetos, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Tito Torres, pela leitura dos projetos. Esta presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Meus pareceres contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, no evento quem queira discutir, em votação, o parecer, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião.